Fala aí pessoal, hoje eu estou aqui não para falar sobre ferramentas ou algum outro projeto, estou aqui para desejar a todos os pais um dia muito feliz, muito alegre, de recordações maravilhosas, dizer também que todo conhecimento que eu tenho na área de projeto, desenvolvimento, devo ao meu pai, ele que me ensinou tudo o que eu sei e fez com que eu me tornasse o profissional que eu sou hoje. Então pai, um feliz dia dos pais para você e para todos os pais. Um abraço. Amém.